Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor Jesus que está no céu Cantaremos ao Senhor E bendiremos o Seu nome a todas as nações Levaremos ofertas de gratidão Pelo que tens feito por nós Meu coração se alegra em Te servir E o meu louvor eleva até o céu Eu exalto as maravilhas de Tuas mãos Glórias ao Senhor Jesus Cantaremos em louvor Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor Tudo Ele fez por mim Cantaremos ao Senhor E renderemos nossa voz em Sua adoração Estaremos diante do trono do Pai Vivaremos com Jesus Meu coração se alegra em Te servir E o meu louvor eleva até o céu Eu exalto as maravilhas de Tuas mãos Glórias ao Senhor Jesus Cantaremos em Louvor Cantaremos em Louvor Em Louvor Glórias ao Senhor 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 Glórias ao Senhor